Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio E esse vídeo é uma partidinha de E50 bem bacana Que a gente pode comentar um pouco sobre reposicionamento E falar um pouco aí do porquê que Titio tanto gosta do E50 Porquê que Titio tanto joga de E50 Bom, conforme eu costumo dizer, E50 é um médio pesado Na verdade é um dos tanques do World of Tanks Que possuem diversas características bacanas Que tornam ele um tanque muito flexível Um tanque que você pode escolher como jogar E variar de acordo com cada situação O E50 é bom pra você sniper O E50 é bom pra você fazer brawling O E50 é bacana pra você fazer aí Hold down, side scrape Bom, enfim Tantas coisas que não dá nem pra gente poder ficar citando aqui uma a uma Essa partidinha, Titio caiu de mid-tier Depois do vídeo do matchmaking Ficou claro aí pra vocês O porquê que Titio joga tanto de tier 9 e tier 10 Eu acredito que sejam as partidas mais balanceadas E as partidas que menos judiam aí do player Conforme Titio deixou bem claro Eu não curto realmente esse matchmaking Mais 2, menos 2 E eu acho que em joga de tier 8 Realmente merece palmas Porque é sofrimento o tempo todo Bom, esse mapinha aqui Como de costume Os pesados costumam ir pra cidade Tanques médios Alguns tanques leves E tanques que tem aí hold down Eles conseguem vir aqui Pra esse canto do rio E ficar brincando O que que Titio fez? Primeira coisa Titio identificou que as TDs pararam ali no meio Alguns tanques médios Pararam também no meio E a maioria dos tanques Não foi até o rio É muito importante que você cruze ali Aquela linha de H9 E J9 Atravessar aquele lado do rio E geralmente quem atravessa esse lado do rio É quem tem o controle Então eu optei Em estar ficando esperando aqui Ah Titio Você deixou os outros morrerem Bom, eu tive que tomar a decisão Ou eu ia pra frente E ficava apanhando Em várias direções Como eles que estão ali na frente Estão apanhando agora Ou poderia ficar aqui atrás Dando suporte E atirando É claro Sem ser explotado Vocês vão ver aí Que O meu range Tá quase no range máximo Ou seja Não tem quem me esporte Até mesmo se eu andar um pouco mais pra frente Sair de trás dessa moita Não vai ter quem me esporte Então o Titio Tá confortável Tá gastando um pouco de HP Do time inimigo E com certeza Foi uma das mais sávias decisões Que eu tomei nessa partida Você vê aí Que tem 6 tanks inimigos Tinham 3 tanks nossos E o resto do time inteiro Tá Inclusive Alguns atrás de mim Ou seja Não tem muito o que se fazer Agora sim Titio Tem que tomar cuidado Na hora de estar atirando Você vai ver que eu vou estar sempre atirando Com um arbusto Denso Ou seja Todo preto Não vou ter perigo De ser explotado E Você tem que tomar muito cuidado Quando você vai fazer isso Nesse mapa Porque Se chegar alguém muito rápido ali Te explotar Você vai ficar aceso Não vai ter pra onde correr E vai morrer Com certeza Titio fez o que? Correu antes da hora Que é o mais importante Acontecer É Nossos pesados Ganharam ali A cidade Só que tem muito Tank Desse lado É No caso Eu teria a opção De ir correndo Até o final da cidade Não fazer nada Pelo time Ou fazer o que? Tentar segurar O máximo possível Aqui E rezar Pro time deles Inteiro Da violar E foi justamente Que o Titio fez E agora você vai ver O porquê que o Titio gosta Tanto dos 50 Primeiro tiro Aí de 430 Já deu bounce É lógico 430 Não tava usando hit Tava usando PP Então o Titio Deu sorte aí Segundo tiro Na track Titio fica angulando Aqui Procurando tiro E lá vem Um outro 430U Lembrando 430U Tem uma blindagem Muito top Então Tem que tomar cuidado Também com o Irson Não vai ser fácil Tirar HP Desses caras Mas Também Não é nada impossível Você vê aí O segundo 430U Deu um vacilo Titio aproveitou O vacilo dele Deu a track E o Titio Já foi Um 430U O segundo Já foi também E agora Fica o que Fica uma T30 Lá atrás Tem o 110E5 Tem o M48 Patton Que tava atirando em mim E o que eu vou fazer É sempre tá usando aí Essa casa Livrando O Line of Sight Da minha direita E Tentando me expor O mínimo possível Você vê aí Que o Patton Continua atirando Titio O Squadinha Não olha muito O mapa Terminou morrendo aí E a T30 Sempre ali de trás Não tem muito O E5 Tava ali atrás O T30 Ainda não chegou Titio Vai castigando O E5 Mais um dos motivos Que eu não gosto Do E5 Esse Calombozinho Que ele tem Na torre dele Câncerzinho O pessoal fala É muito ruim Pra combate Próximo Assim Então se você não Estiver escondendo Ele Vai tomar dano Efetou E o disparo Mas Terminou Não acertou Nada E você vai ver O T30 Tá aqui O tempo todo Atrás dessa casa Tentando Alinhar Fazendo Sidescraper Dei um tirinho Agora Não consegui Fazer muita coisa Bateu Em algum obstáculo E o E5 Agora ficou macho Resolveu Miolar Grande erro Dele Deveria ter Permanecido Ali Onde ele Tava Tento Me esconder Aqui Da T30 Atrás Desse tanquinho Morto Desse 430U E ao mesmo tempo Me protegendo Do Patton M48 Que tá por aí Me procurando Em algum lugar Agora Só agora O time Resolveu Sair da cidade E vir me ajudar Aqui Ou seja Eu fiquei esse tempo todo Me protegendo Explotando E ao mesmo tempo Conseguindo causar Damage Na oportunidade Que é o que você deve fazer Não adianta você Ficar o tempo todo Sem cover Do time Tá Não adianta você Querer dar uma de herói Procura Sempre um lugar Onde você possa Tá explotando E aonde você tem Cover Do time E aí vai Vai dar certo Pra você O sucesso Vai ser maior Olha só esse tiro Que o tio levou agora Muito justo Porque Eu tava Camperando muito Então Tem que levar Esse tiro De arte Patom Veio ali Apareceu Foi-se embora Preocupação De titio É lógico Essa T30 Enfim O vídeo É basicamente Isso daí É você se reposicionar Na hora que você precisa Buscar o cover Do teu time E Se possível Ficar ali Explotando Mas é lógico Depende muito Do tanque Que você tá E como eu falei O E-50 É um tanque Que é pau Pra toda obra Titio Passou do sniper Passou a ser O brawler Ou seja Do final da lança A ponta da lança E é isso Que é bacana Nesse tanque É isso Que eu gosto Nesse tanque E Isso Com tanques Do tier 10 Atirando em mim 2 430 O O E-5 Ainda tem a T-30 Que tem um baita De um canhão E ainda assim Titio conseguiu Sobreviver Usando aí A blindagem Do E-50 Sidescrape Muito bom E Se você conseguir Proteger o teu Lower plate Você vai ter Bastante sucesso O E-50 Apesar dele Não ser um tanque Muito rápido Ele tem uma Mobilidade Zinha Até que bacana Pro peso Desse tanque O RAM dele É um RAM perfeito Então tipo Você dá RAM Nos outros Veículos Inimigos Até pesado Você causa um damage Absurdo E se você pegar Um tanque Sem blindagem Pegar um Scorpion Pegar Uma Grille Uma Alf E você vai Simplesmente Dizimar O teu inimigo No RAM E é por isso Titio gosta Tanto Dos E-50 Peço desculpas De ter desaparecido Durante essa semana Conforme Titio falou Alguns já sabem Eu tava bem Atolado Em trabalho Externo Off game E agora sim Eu acho que Vou estar conseguindo Regularizar O próximo Video Do canal Vai ser O vídeo Das 3 marcas Do Standard B O italiano No tier 9 Foi uma partidinha Bacaninha E vale a pena Tá mostrando Aí pra vocês Mas como volta Aí Titio tá trazendo Essa partida Do E-50 Satisfeito com o resultado O damage Não foi Tanta Aquelas coisas Mas eu acredito Que muito mais Vale O feito E poder tá mostrando Isso pra vocês De se reposicionar E tá utilizando Tua blindagem Da melhor maneira Pra você conseguir Levar o time A vitória Então Muito bacana E bacana Tá aí jogando Latam A galerinha Vai falando Cumprimentando Esse tio O pessoal conhece Muito legal E é isso aí Meus queridos Resultado Da batalha Vai ficar aqui Pra vocês Titio Vai ficando Por aqui Um abraço Pra vocês E até mais Pessoal Tchau